Oi, eu sou o professor Marcos, eu estou aqui para falar sobre vestibulares e apresentar uma excelente dica para que vocês se preparem para os vestibulares atuais. Nos vestibulares atuais, um tema recorrente tem sido a história do continente africano, com uma atenção especial direcionada aos conflitos étnicos que infelizmente ocorrem nesse continente até os dias de hoje. Uma excelente maneira de se preparar para enfrentar esse tema no vestibular é assistir a um filme chamado Hotel Ruanda, pois este filme justamente aborda a origem de um conflito étnico no continente a partir da história de um conflito étnico que ocorreu no país em Ruanda no ano de 1994. E o filme mostra claramente a origem desse conflito a partir do momento em que ele conta a história do conflito entre duas etnias, os Hutus e os Tutsis, que provocaram um grave conflito no país, servindo como um dos exemplos de conflitos étnicos que ocorrem no continente, sendo também um tema recorrente nos vestibulares atuais. Desejo a todos um excelente vestibular e muita boa sorte.